Tanto Tempo E também lembranças tão bonitas que o tempo não desfaz Quem diria que você viria sem dizer que vinha Porque nunca é tarde para apaixonar-se Se chegaste Sentir na minha boca o teu quero Como um doce com um caramelo Necessitava o amor Um amor sincero Chegaste E ouvindo a tua boca o teu quero Para se apaixonar sempre a tempo Necessitava o amor Um amor sincero E agora que eu conheço os caminhos que me leva para os seus braços Agora que o silêncio é uma carícia que a felicidade traz Você e o seu sorriso iluminam a minha vida e meus espaços E chega-me dizendo num sorriso Não me deixe nunca mais Quem diria que você viria sem dizer que vinha Porque nunca é tarde para apaixonar-se Se chegaste Sentir na minha boca o teu quero Como um doce com um caramelo Necessitava o amor sincero Chegaste E ouvindo a tua boca o teu quero E para se apaixonar sempre a tempo Necessitava o amor Um amor sincero Chegaste Sentir na minha boca o teu quero Como um doce com um caramelo Necessitava o caramelo Necessitava o amor sincero Chegaste E ouvindo a tua boca o teu quero Para se apaixonar sempre a tempo Necessitava o amor Um amor Transcrição e Legendas por Estado Biola I saw Oh 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 Amém